Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fukuokaでは激辛ブームが来ていて ここでは辛いラーメンを食べてもらいます 食べる 辛い食べ物はどうですか? Beleza? É verdade? É verdade É muito bom Não dá, mas tem que beber um pouco Não dá nem pra esse tipo Não dá nem pra você Não dá pra você Com curso de fracasso, fracasso, fracasso É um grande A gente vai comer mais basicamente Aqui vamos começar com o Mishomis. Que é a técnica de preparar o formamento de 4 charmes. O que é um nível de peso mais diferente de nós. Obrigada, você não vai. Porque nós não falamos o qual é o que é o que é a mais. Mas se você não pode ter o que é a mais. Ou que não é o que é o que é o que é o que é. Mas quem tem o que é 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 o que é. É essa a minha cara. É uma coisa. Que é isso aqui. É isso aí. Então, vamos fazer o que é o que é o que é. 3 pessoas que estão jogando o jogo de jogador de jogador quem também escolheu de jogador de jogador Obrigado Por exemplo, quem escolheu de jogador de jogador, jogador de jogador e jogador de jogador e jogador de jogador de jogador e jogador de jogador Todos os veem o mesmo Aqui tem um exercício que você pode ver com seus amigos Por que eu posso fazer isso? Ah! Por que você não quer dizer que você está com um pouco fechado ou não? Ou não? Porque eu estou agressando no seu coração. Estou fazendo um pouco de 4 chame. Agora vamos começar a fazer isso. Vamos começar a começar com vocês. Vamos começar a fazer isso. Chamou um cara que está entre 4 chame. Tem o chame que está entre 8 chame. Quem é o chame que está mais ouvindo você? Vamos ver então. Música Música จะรู้ไหมเขานี่ ที่เหลือทั้ง 3 ทั้งครับ จังเก็บ 1 จังเก็บป้อง โอ้ เต็นิสครับ เลือนำเบอร์ครับ ชิมบิ บิครับ ที่เหลือสองคนครับ จังเก็บป้อง จังเก็บป้อง ชิมบิโป เต็นครับ นำเบอร์ A ตอบอี A ดี A นี่ก็ดูแล้วก็เหรื่อง เถอะ นี่ก็ดูแล้วก็เห็น ทาง spatulaค่ะ แล้วเอ็ง จับป้อง ... ... ... ... ... ... Você já está jogando naquela área? Music, tem que se mudar a 3-feira? Não mudou. Não mudou. Não mudou. Não mudou. Meio que está vendo. E aí? Você já está jogando naquela área? Não mudou. Não mudou. Não mudou. Não mudou. Teens, quer que você gostou? 2 pessoas. Eu não. Eu acho que você gostou. Sim. Estou muito bem com essa coisa? Estou muito bem com a gente. Por você gostou que era mais negro? Essa coisa foi muito ruim. Não é quename! Entenda então? Não é queAKIN! Bulla! Não tem que verificação. Não há nada que verificação, então acima, Deja me adumpir a nossaangersita nosso pétrole. Ok. Se inscreva no canal. Oh my god, Janice! Oh my god, Janice! É muito louco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai me ajudar, dá-lo! Não é um malijos. Não é um malijos para lidar. Estadá gira-la affordão. ồnanstás? Not table-la? Não, ela funciona fazer-la? Você pode comer. Não, eu estou simila river. Eu estou aqui? Duo muito. Muito bom! Você não tem alguma coisa? Você não tem nada? É sem lindos. Você tem salão. E vamos fazer algo! Neste está um pouco queijo muitas vezes. Você não tem algo? Você não tem o queijo. Você não tem o queijo. Você não tem algo? Você não tem o queijo. E aí Não tem que me colocar aqui perto. Não tem que ficar com aqui. É um explicar de Peppel, é um pouquinho. É um pouquinho mais fecheira. E aí Gênero Olha se que você não gosta de um 라는 coisa que você gosta de um pé junto com o que você gosta só quero fazer um pouquinho Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.